Nascido em Setúbal, Slow J é o Cabeça de Cartaz no Palco Santiago, a partir das 10 da noite. Com influências do rock, blues e soul, a banda Guilties, formada em Setúbal, é uma das atrações no palco Encontros, a partir das 9 da noite. A eles, junta-se outra banda orientada de Setúbal, os Ethereal, com influências de Doom Metal, Gótico e Metal Progressivo. Na celebração do Dia Mundial da Ostra, a Associação Portuguesa de Aquacultores e o Restaurante História, pela mão do chefe Rafael Portásio, propõem receitas criativas com ostras no espaço e no gastronómico. Na Casa do Livro, no Mirador, José Fenha apresenta, às 6 da tarde, a obra Poesia Inédita. A partir das 9 da noite, a animação itinerante no recinto da feira está a cargo dos Dixit Band. Aproveite a ida à feira e visite, no pavilhão institucional, o stand de Beauvais, cidade francesa geminada com Setúbal. Lá, pode habilitar-se a ganhar uma estadia completa, naquela cidade gaulesa, através de um concurso em que apenas tem de preencher um postal. Valerá a pena a visita. Toda a informação sobre a feira em mundo-tubal.pt J Nope deants J Nope deantes 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 J Nope deantes